Fala corredores, tudo bem? Manhã de inverno no Carioca, acredite, é inverno no Rio de Janeiro. Tô com um rapaz que vocês já conhecem, meu treinador, Vini Magalhães, pra fazer um treino comigo aqui, e pra fazer o seguinte, muita gente aí agora sofre de um mal, chamado, acabei minha prova-alvo, o que fazer? E aí, pessoal principalmente, fez aí Maratona do Rio, Maratona de Floripa, Porto Alegre, cara que fez o desafio, meia do Rio também, meia de Porto Alegre, meia de Floripa, independente da sua prova, da distância, você já chegou no seu alvo do ano. Só que ainda é, julho. E aí, qual sua motivação pra treinar no inverno, dependendo da cidade, tá um frio danado. E aí, Vini, o que a gente fala pra essa pessoa, que fez a Maratona agora, e nos próximos seis meses, não tem o que fazer. Pensa assim, ah, é frio, mas é não, hoje não, não tem prova pra fazer. O que o cara faz? Não, é bom, tipo, pra quem já correu as provas, já deu pra dar uma recuperada, então agora dá pra voltar, pra treinar legal de novo. Já tirou férias, né? Já tirou férias. E ainda é tempo de se inscrever em outra prova. Então aí, quem gosta de correr de longa distância, ainda pode focar em fazer pelo menos mais uma Maratona esse ano. Que é o meu caso. Pra galera que, de repente, quer aproveitar o volume da Maratona pra melhorar o tempo na meia, pra gente conseguir aproveitar esse volume. O cara vai tá com o aeróbico bem encaixado. Ainda tá com lembrança, não lembra muscular ainda. E ainda dá pra, de repente, focar em diminuir o tempo da meia, fazer melhor meia, puxar um pouco os treinos. Também dá uma variada? Também dá uma variada. Pro trail? Pro trail. Eu acho o trail run sempre uma boa opção. Porque os treinos ficam diferentes. Vai colocar treino de subida, trilha. É outro estímulo também, né? Muito legal. Você motiva. Porque os treinos são diferentes. Pro corpo é ótimo. E eu sempre falo que, até pra quem vem correr a Maratona mesmo, normal, no asfalto, é bom colocar uns treinozinhos de subida e de trilha, pra trabalhar a musculatura de forma diferente. O corpo responde bem, é isso também. E geralmente a gente pede aí, né? O ideal é que se o cara quer fazer, por exemplo, uma Maratona em um ano, ele pode fazer até duas. Seria o ideal aí pra dar pra ele recuperar a musculatura, crescer o volume e depois a gente começar um ciclo novo. Sem lesão. Sem lesão, né? Então, tipo, o ideal é que ele vai correr lá pra outubro, novembro, encaixe uma outra maratona. Não, em agosto. Não, em agosto. Mas a sua prova lá de agosto também tem uma coisa boa. Ela é um treino diferente, como eu falei. Tem uma prova de subida, tem trilha. Dá pra... muda muito o terreno. Dá pra aumentar o volume dessa maratona. Porque os treinos são diferentes. Quando você vai fazer um treino longo pra maratona no plano, no asfalto, geralmente o ritmo fica muito constante. Numa prova trail run, você vai variar. Vai chegar uma puta subida, você vai ter que caminhar. Você não vai conseguir correr o tempo todo. Na descida, é outro estímulo. Se tem areia ou grama durante o percurso ali, também. Então, essa variação acaba sendo boa pros treinos também. É... tomar cuidado com os treinos de trilha. Pra quem não tem hábito de fazer. É... pode se machucar, né? É outro papo. Trilha é outro papo. Outro papo. Não tem pace. Tem um vídeo falando sobre isso. Não sei, vou deixar o link aqui. Coisas pra não fazer na trilha. Não tem pace não. Não adianta. Não adianta querer focar em fazer pace. Até porque cada prova é de um jeito. Tipo, prova que você vai fazer. Essa prova alvo. É uma prova que tem muita subida. Então, tipo... Não adianta, por exemplo, a gente querer ficar fazendo treino de tiro. Eu aproveitei aí... Nesse mês de junho. Até deu uma mudada no seu treino. Se você for perceber, é junho agora. Velocidade. Eu fiz bastante treino de velocidade. É. Mas pra trabalhar um outro tipo de fibra. E aproveitar que a gente já tava com aeróbico bom. Pro desafio. Então... Foi mais pra mudar. Pra quando chegar em julho. A gente já começar a colocar os treinos de subida. Colocar uns treinos de trilha lá na vista. Ou em outros locais. Que é pra variar mesmo. Que é pra variar mesmo. Que é pra dar uma recuperada aí. E... Ganhar um pouquinho de velocidade também, né? Com certeza. Mas o grande lance da parada... É o seguinte. Eu em janeiro... Cheguei no Vim Fevini. Eu tenho... Essa base de provas ao longo do ano. Então eu falei, olha... Eu vou fazer o desafio. Vou fazer a muralha. A Tutã. E aí as outras provas médias. Como meia manatona. 10 milhas. A gente vai encaixando... Ao longo do ano. Como treino de luxo. Mas muita gente... Ainda tá correndo... 10 milhas. Meia manatona. Então o ideal é você... Abrir o calendário de corrida. Tem um monte de calendário aí. Sair pesquisando. Perguntar aos amigos corredores. Perguntar aos professores. Porque eles têm a ideia. Ó... Por exemplo. Ó o bizuinho. Galera que mora aqui na região do Rio. Em outubro. Tem uma prova top de trilha. Em novembro também. Já comece a se preparar aí. Asfalto. Vai ter agora meia internacional aqui no Rio. Vai ter em seguida. Antes aliás. Em São Paulo. A City Marathon. Vai ter aqui no Rio. A Golden. Então prova que não falta. O que não pode é dar migué. De inverno. E falar assim. Minha prova alvo já foi. Porque senão. Você vai desanimar. O resto do ano. E aí pro ano que vem. Vai ter que recuperar. Pô, tava bem. É difícil. Beleza? Tá aí a dica então. É o Nevinho. É isso aí. Tem que se inscrever em prova. Nem que seja 10k. Se inscreve numa prova aí pra começar. Pra te forçar a treinar no inverno. Sair da zona de conforto. Já acabou o miguezinho aí das férias. E bora outra treinar. Beleza? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo. Que fez a prova. E você tá tentando voltar a ir a correr. Mostra pra ele esse vídeo. Ou pra ela. Que aí pode de repente voltar a correr contigo. Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Usa o programa Aquilometragem pra ficar bem fácil. Programa Aquilometragem com o carro. Usa nossa hashtag. Programa Aquilometragem tudo junto. Pra colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mural pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que eu possa continuar fazendo vídeo. Alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal. Marca o sininho de notificação. Pra assim que os vídeos saírem. Não é sempre que sai segunda, 19 e 30. Vou ser notificado. E assiste em primeira mão. Beleza? Vim. Vambora, Ternã. Chega de me ver. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.